Fala, galerinha do BIMI, tudo bem? Vou gravar um vídeo aqui pra vocês. Esse vídeo vai falar sobre request, os requests do Express. A gente vai estar abordando alguns assuntos, como uma breve introdução a midiwares e coisas do tipo, porque não tem como eu falar de request sem falar de response e sem falar de os midiwares do Express. Então, é uma aula bem tranquila, com bastante código e exercício. Vamos lá, então? Então, vamos lá. As funções de callbacks, né? Todas as funções de callbacks que vocês vão ver ali nas rotas do Express, elas precisam de dois objetos. A interface delas pede dois objetos, o request e o response. Eles são responsáveis pela manipulação das requisições dos clientes, certo? Então, ele vai receber sempre uma requisição e vai dar uma resposta. Acho que eu já disse isso em aulas anteriores. E esse padrão, ele faz parte da implementação do protocolo HTTP dentro do Express. Qualquer framework web que vocês pegarem, que trabalha com HTTP, ele vai trabalhar com esse padrão, request e response, tá? Na prática, o request, né? Ele representa a solicitação, ele representa o pedido que veio de um cliente. Ele trabalha com carry string, que a gente vai ver nessa aula. Ele trabalha com parâmetros, que são parâmetros, né? Que a gente trabalha nessa aula, que vem pela URL. Ele trabalha com o corpo, que é a bora. E dentro dessa bora, ele pode receber arquivos. A gente vai dar uma olhada bem superficial, como que recebe um arquivo de um formulário, tá? E, através disso, né? Ele facilita muito, assim, a repetição. Porque esse é o objetivo do Express, deixar o... Ele criar facilidades, né? Para quem está desenvolvendo, tá ok? A gente vai manter o foco nesses quatro. Talvez ver um ou outro a mais aí, mas... Nada fora disso. Vamos para a frente. Vamos para a nossa agenda, para a gente ver o que a gente vai ver nessa aula. Então, a gente vai estar falando sobre hack parâmetros, que é o como eu disse. Hack carry, que é o do carry string. Hack get, que é para a gente poder pegar coisas que tem dentro do cabeçalho, dentro da requisição. Hack body, bem por alto. Falar um pouquinho de body parser ali. Se vocês não tem uma aula específica de midwars, onde eu acho que o Caio vai falar um pouco mais profundo sobre body parser e hackfile, tá? Usando formdable, que é o que a gente usa em WebSchool para parciar ARC-R formulário com ARC. Vamos continuar. Ok. Então, o nosso primeiro exemplo que a gente vai verificar é o hack parâmetros. Então, o nome dele é intuitivo. Percebam que quase tudo no Express, no Mongoose, na Sestaque do Min, né? É bastante intuitivo. O que facilita muito a compreensão de quem está começando. Vamos dar uma olhada como é que vai ficar um código de uma requisição que vem com parâmetros. Então, olha só. Veja como criar uma rota com um parâmetro. Então, eu vou instanciar o Express. Tá ok? Lembrando, eu tenho que ter o Express instalado para fazer essa aula, tá? Então, eu acho que não precisava nem eu falar isso, mas eu vou sempre estar lembrando. Então, eu vou ter o Express, vou instanciar ele, vou iniciar um app. Dentro desse app, eu vou usar esse método get. Esse método get, ele define que uma rota, ele já define para mim uma rota, get, com esse URL ali. User, barra, user, barra dois pontos, name. Esse name é o parâmetro. Então, quando eu usar lá o rec, o response ali no meu, na minha Iron Function, né? Na Iron Function, eu tenho lá o rec.parâmetro.name, ele vai me devolver a string que vem nesse parâmetro do name. Então, ali embaixo, eu vou só entregar no send, né? Que a gente já viu anteriormente, o user do nome que eu passei. Vamos continuar caminhando. Esse é o primeiro exemplo. A gente vai ver todos depois na prática. O segundo exemplo é para a gente perceber que os parâmetros são nomeados. Não é simplesmente um parâmetro que eu pus lá, qualquer coisa que eu vou que vai funcionar. Então, eu tenho esse aqui, getUser, com e-mail, né? Percebam que agora eu estou tentando pegar um parâmetro que chamar de... Esse parâmetro não foi passado na URL, ou seja, ele não existe, né? Ele é undefined. A gente vai perceber como é que funciona isso. Tá ok? E eu vou devolver ele lá. Vocês vão perceber que ele vai devolver user undefined. Só para perceber que realmente os parâmetros são nomeados. Vamos para o terceiro exemplo de parâmetro. O terceiro e último exemplo de parâmetro, né? Pode-se usar vários parâmetros. O que significa isso? Eu posso passar um user, 2.id, 2.name, 2.email, 2.cpe, e capturar todos esses parâmetros através do rec.params. Ele é um objeto, certo? Nesse caso aqui eu estou dando um json string if, estou transformando ele em um string json, né? Depois disso eu estou verificando se o rec.params realmente é um objeto, só para provar que ele é um objeto, JavaScript. Está usando a classe útil do Node. Mais abaixo eu estou dando um útil log para dizer o nome dos parâmetros que foi passado e estou devolvendo ele. Vamos ver esses exemplos na prática, como é que eles funcionam? Vamos dar uma olhada. Deixa eu abrir aqui o meu terminal. Ok. É com o terminal, irmão. O primeiro que eu vou abrir vai ser o express rec.params. Vamos abrir esse arquivo e a gente dá uma olhada. Então percebam aqui que esse arquivo não tem nada de mais, né? Ele simplesmente é um arquivo simples aqui do Express, né? Que recebe essa rota name e com o parâmetro name. Vamos olhar qual resposta ele vai me dar. Vamos levantar esse servidor aqui. Vou usar o Node.mon, tá? Vou usar o Node.mon. O arquivo é o rec.params. É o primeirinho, né? Isso. Vou levantar ele aqui. Ok. Eu vou olhar para o meu browser e vou abrir o meu postman, que é interessante eu testar isso com o postman. Lembrando que no Express, quando eu levanto qualquer rota, ela vai ser localhost, porta 3000 que eu usei aqui embaixo, né? Ops. Porta 3000. E com a URL que eu passei em cima. Vamos dar uma olhada aqui. Vou abrir aqui. Barra user. Tá lá. Pompil. Vou testar uma vez no browser aqui para vocês perceberem. Vou testar no browser e no postman, tá? Pompil. Então, olha lá. Username é Pompil. Deixa eu abrir o postman para a gente fazer o mesmo teste. Deve estar cheio de coisa aqui. Eu vou dar uma limpada. Eu estava testando. Né? Vamos mudar aqui para get. E vamos fazer esse request. Então, ele me entregou lá Pompil. Se eu pôr aqui José, ele me entrega José. Ok. Então, esse é o primeiro exemplo. Vamos ao próximo. Próximo exemplo é quando eu tenho um... Para provar que os parâmetros são nomeados. Então, eu tenho aqui um e-mail, certo? E eu vou tentar pegar um ID que não existe. E a gente vai olhar o que vai acontecer aqui. Deixa eu matar esse servidor. Parâmetros. Beleza. O servidor está online aqui. Vamos olhar o que ele vai fazer aqui. Primeiro, eu vou passar um e-mail. E a arroba net ponto com. Deixa eu dar um send aqui. Então, ele me devolveu um define. Vamos olhar o que ele printou lá no console para mim. Ele printou que o ID não existe, mas que os parâmetros são e-mail arroba net. Então, se eu vier aqui e der um útil log, ponto, parâmetros, rec, rec, parâmetros, ponto, e-mail. O que vai acontecer? Ele vai mostrar para mim o e-mail. Vamos testar lá. Aqui vai continuar um define, mas aqui ele me mostrou o e-mail. Tudo bem, então, os parâmetros são nomeados. Deixa eu apagar isso aqui, que eu não quero isso aqui na apostila. Ok. Vamos para o próximo exemplo, que é com vários parâmetros. Esse é o mais interessante. Então, lá. Eu tenho vários parâmetros. ID, nome, e-mail, cpf. Deixa eu levantar esse aqui. Vamos ler vários. Deixa eu limpar. Beleza. Está online. Então, olha aqui. Eu tenho lá primeiro ID. Vamos pôr aqui 12. E-mail e arroba net. Vamos olhar de novo. Eu já sei. ID, name, cpf. Então, o próximo que é o nome. Vou pôr .eu. E o último vou pôr 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Deixa eu mandar as revisões. Vamos ver o que ele vai me entregar. Então, ele me entregou um objeto ali que interessante. Com o ID, o nome, o e-mail e o cpf. Vamos olhar o que ele printou no console. No console, ele printou lá, ó. O ID é 12. É um objeto. Lembram lá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Is object, o parâmetro, o rack parâmetros, é um objeto. E, por final, aqui ele printou para mim o objeto inteiro. Vamos dar uma olhada no postman, como que fica esse exemplo. Fora do postman, aliás, no próprio browser, para ver como que esse exemplo trabalha. Se ele me entrega o exemplo certinho. Aqui no browser, ele também vai me entregar um JSON bem tranquilo, né? Não tem nada de mais. Ok, galera. Então, isso aí é a forma de usar o rack parâmetros. Vamos continuar a apostila para ver o que vem a seguir. Ok, galera. Então, agora a gente vai ver o rack carry. Como que ele funciona, né? Ele trabalha diretamente com aquele objeto do Node.js, que é o carryString. Eu acredito que vocês devem ter visto os carryString nas aulas de HTTP. Vamos continuar. Veja como usar o rack carry. Então, olha só. O tanto que ele é simples. Eu estou usando a cláusula auxiliar úteis, que eu gosto muito, instanciando o expas. E eu tenho uma rota que chama barra user. Ela recebe um requerência, um response, normalmente. E eu vou dar ali um útil log no rack carry. E vou dar um JSON no rack carry para vocês verem como funciona. Toda vez que eu for passar alguma coisa como carryString em uma URL, eu devo usar a interrogação. Está ok? Ela é o parâmetro que indica para o meu servidor HTTP, no caso aqui o meu Express, que eu estou usando o carryString. Está ok? Vamos continuar. Vamos ver o segundo exemplo que a gente vai ver. Como usar a carryString para fazer buscas. É o que é muito usado. Vocês vão ver vários sites de e-commerce, coisas do tipo, que eles usam o carryString para fazer buscas. Porque ela é muito fácil de você concatenar atributos que chegam pela carryString e usar, validar, sempre validar, validar esses atributos e fazer buscas em banco de dados, em base de dados, Elasticsearch, coisa do tipo. Está ok? Então, olha só. Esse aqui é um getFind, onde na frente do find eu tenho que passar uma interrogação e essa carryString pode ser nomeada também. Eu vou nomeá-la de Q, nesse caso, e vou fazer o seguinte. Eu tenho um arquivo que eu estou lendo ele. Eu estou lendo um JSON. Dentro desse JSON eu vou filtrar o nome que eu passei na carryString e vou devolver ele. Se ele não encontrar, ele vai me devolver um 404. Vamos ver como é que fica esses dois exemplos na prática? Aliás, deixa eu lembrar se tem mais um. Eu acho que são só dois. O próximo é o hackGret. Vamos voltar. Ok. Então, vamos abrir aqui primeiro o hackCard. Os dois exemplos estão juntos no mesmo arquivo. Por quê? O primeiro é muito simples, né? Eu estou simplesmente acessando a barra users para a gente ver o que ele vai pintar no console. Deixa eu matar. Já está morto o servidor aqui. HackCard. Deixa eu limpar. Está online. Está ok. Vamos lá para o navegador. Espera aí. Vamos olhar a primeira rota. Users, né? Dá um to log e tudo mais. Vamos sair do slide e vir aqui para o postman. Olha só. Perceba no postman que eu tenho essa rota. Se eu mandar ele direto assim, ele vai me entregar vazio. Por quê? Eu falei que o carryString precisa da interrogação. Então, a primeira coisa que eu vou passar a interrogação, vou pôr que name igual a Pompeo. O carryString é separado por um igual, né? Não sei se vocês lembram lá da aula que vocês tiveram. Então, quando eu dou lá nome igual, ele me passa o nome como chave. O que vem antes do igual é a chave e o que vem depois do igual é o valor, certo? Se eu quiser colocar mais parâmetros, eu vou concatenando com ele. Sname igual link, por exemplo. Ele vai me entregar um objeto que tem nome e sobrenome. Vamos olhar isso aqui como é que fica no browser. Olha só que interessante. Ele funciona no browser tranquilamente também. Entregou um JSON aqui bem sossegado. Vamos dar uma olhada lá no nosso terminal para ver o que ele logou. Ele logou lá. Lembra do primeiro que eu não passei nada? Ele logou nada. Depois eu passei o nome, o nome e o nome. Tranquilo, galera. Então, percebam que o carryString é muito simples de usar no Node. Vamos para o nosso próximo exemplo, que é o find. Antes de entrar nesse find, eu quero mostrar esse array carry JSON, que é o arquivo que eu vou estar buscando. Ele está com uns sinais vermelhos aqui. É porque eu uso um programinha com o meu VI para validar JSON e JavaScript. Ele está com um conflito com arquivos JSON, mas esse JSON aqui é um JSON válido. Então, ele tem um nome, basicamente, e ele é um array. Então, eu vou fechar ele aqui. Aqui em cima eu estou requerindo. Perceba que eu posso requerir um JSON direto. E aqui eu faço o quê? Eu pego lá. Perceba que eu estou passando uma carry com o nome de Q. Ou seja, na minha chave vai ser Q. Eu vou pegar a chave Q, que eu estou passando a carryString, e vou usar o valor que tem nela para fazer a busca dentro daquele array. Eu estou usando aqui o arrayUsers, que vem daquele JSON, fazendo um filtro nele. Esse U aqui representa cada usuário que tem no array. Então, cada usuário que for igual à minha chave, ao meu valor que está na chave Q, o seu U.name, que é o username, devolva para a minha posição zero. Ou seja, devolva o primeiro que ele encontrar. Então, aqui, se o user existe, if user, o user não é diferente de NULL, devolve o user para mim. Se não, me devolve um 404. Está ok? Vamos lá testar esse exemplo? Ok, então vamos aqui. Lembra que a minha chave lá é Q? Olha só, Q. Agora aqui é find. Eu já pus a interrogação direto. Percebam que aqui eu não coloquei a barra. Tá? Pus a interrogação. Q igual. Vamos tentar aqui. É leão. Só para testar. Vê o que vai acontecer. Nome não encontrado, 404. Vamos tentar agora o nome da minha querida filhinha, Thaís. Vamos ver se eu lembrei da minha filha. Coloquei ela no array. Opa! Thaís. Agora vamos lembrar o nome da minha namorada, Gabi. Vou apanhar, porque eu acho que eu pus Gabriela lá. Pus Gabriela. Gabriela. Opa, encontrou a Gabriela. Vamos ver se eu lembrei o nome do patrão. Jean. Opa, o patrão está lá. Então vamos dar uma olhada aqui no array, ver se eu não estou mentindo. A gente procurou o leão, Thaís, Gabriela e Jean. Vamos abrir aqui, eu tenho aqui. Thaís está aqui, Gabriela, o Joripa, eu não falei, mas Jean e o leão que não tinha. Então tranquilo, galera. É bem simples o hack carry, não tem muita dificuldade. Só lembrem de usar o interrogação. Então, se eu aqui, nesse caso aqui do carry, eu usar nome igual Pompeu, o que vai acontecer? Ele vai falar não encontrado, porque essa carry string nem existe. Se eu passar um Q aqui, que é o que eu quero, o que acontece? Ele encontrou o Pompeu. Muito cuidado com carry string. É muito fácil tomar ataques. Para quem usa o banco de dados SQL, tomar SQL injection usando carry string. Muito cuidado, sempre validem o campo que está sendo recebido na carry string. Então, carry string foi isso. Ok, então é isso. Agora nós vamos falar sobre o hack get. Esse hack get, galera, ele serve para eu pegar valores que tem no cabeçalho. Geralmente no content type, verificar o tipo do content type. O exemplo que eu vou passar para vocês aqui, é um exemplo que eu já usei várias vezes na integração de sistemas. Criando API, tem alguns trabalhos que eu já fiz pela net aí, alguns sistemas que estão em produção. E eu já usei esse mesmo exemplo que eu peguei aqui, basicamente eu peguei um código lá e simplifiquei. Vamos continuar. Ok, para o exemplo do hack get, será criada uma rota get, onde o content type vai ser verificado, vai gerar a resposta adequada. Ou seja, eu vou verificar o content type. Se o content type está pedindo um JSON, se veio um JSON setado, eu vou entregar um JSON. Se veio um XML, eu vou entregar um XML. Eu vou mostrar como que entrega um XML e um JSON. Para isso, galera, vocês vão ter que instalar o módulo XML do NPM, tá? Qualquer dúvida, esse arquivo vai estar, o Packet JSON desse mini projeto aqui vai estar lá no GitHub. Vocês baixam lá e dê um NPM install, tá? Não tem segredo. Ok, então. Vamos ver o nosso exemplo como é que funciona. Eu vou lá pegar, vou criar uma constante aqui na minha rota, barra user, tipo get, né? Que vai pegar o content type. Então, hack get o content type. Se o content type que veio na requisição for do tipo text XML, né? Eu estou usando uma expressão regular ali, né? E ignorando e testando o type. Se o type for XML, o que eu vou fazer? Eu vou setar um content type novo com o reset, né? Que é application XML, tá ok. E vou mandar um send XML users. Percebam que eu estou usando XML users, né? Esse users é aquele mesmo JSON que eu usei no exemplo anterior. Caso o application, né? O content type for application JSON, eu vou simplesmente dar um hasJSON users. Caso não seja nenhum desses dois, eu vou dar um status 400. Tá ok? Vamos dar continuidade aqui. Então, depois disso, já vem o hack body. Vamos para o nosso exemplo. Ok. Deixa eu matar aquele servidor que eu deixei aberto. E agora é o get. Beleza. Levantei ele. Vamos abrir ele aqui. Ok. Abrindo. Ok. Então, olha lá. É o mesmo código, né? Barra users, hack, has. Eu verifico aqui o content type. Né? Verifiquei o content type. É XML. Teste. Aqui é o teste. É o content type que está lá, né? Eu vou até dar um console log aqui para vocês verem. Type. É XML. Ele vai fazer para mim. Vai devolver um XML. É JSON. Ele vai devolver JSON. Vamos olhar como é que vai ficar. Está no post. Tá? Eu vou levantar ele aqui, né? Ok. Vamos abrir o post. Ok. Então, aqui. Eu vou abrir o meu post, né? Que já está aqui. E vou mandar ele executar uma requisição get nessa roda. Ele vai me falar que aqui, ó. O header não existe. Eu venho aqui em headers e coloco o content type. Ok? Ó. Application. Barra JSON. Vamos mandar o send. Ele me entregou aquele array de JSON. Agora é text.xml. Vamos ver o que ele vai entregar. Ele me entregou um XML aqui. Deixa eu mudar. Se eu olhar os headers aqui, ó. Application.xml. Deixa eu mudar aqui para application.json. E olhar o header. Vamos olhar o header aqui. Application.json. Eu defini isso lá no meu servidor. Tá ok. Vamos dar uma olhada lá mais uma vez aqui, ó. Eu seto o cabeçalho para devolver. Porque o browser, ele entende cabeçalhos. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso, tá? Então, é isso aí que eu tinha para mostrar a respeito do get. Vamos para o próximo agora. Deixa eu abrir o slide. Então, o hack body, galera. Vamos dar uma olhada nesse hack body. Ele é bem simples. Porém, ele foi tirado do express, tá? O express no versão 4 não tem mais o hack body. Então, a gente tem que usar o midware. Que eu não vou me aprofundar como funciona o midware agora. Vocês terão uma aula disso. Mas eu vou dar uma breve introdução ao hack body. Então, para usar o exemplo dessa aula, vocês vão precisar instalar o body parser, né? Então, instale aí o body parser. Ok? Vamos continuar. Então, vamos para o nosso exemplo. Primeiro, eu vou lá, eu vou requisitar o body parser. Eu tenho que setar esses dois detalhes ali. Body parser.json, por ser transformado em um json para mim. E o border parser, o url encode com a opção extended true. Para quando eu tiver urls codificados aí, ele conseguir entender isso também. Então, basicamente, eu vou ter uma rota lá, certo? Users, barra user, né? Que eu vou pegar o hack body e vou devolver ele. Então, eu vou passar uma agora e vou devolver ela. Só para vocês verem como funciona. A segunda rota ali embaixo que eu criei, é só uma rota que carrega um arquivo HTML. Que eu vou mostrar para vocês agora como que eu... É um exemplo, não só usando o postman. Eu vou mostrar um exemplo agora usando um arquivo HTML. Então, eu vou usar o postman nesse caso. E esse aqui é o código do arquivo HTML, que vai estar junto no projeto. Ele é um formulário, tem um método post que bate uma rota barra users. Certo? Ele passa um input com o nome. Nada demais e tem um botão. Vamos olhar como é que funciona isso. Ok. Deixa eu abrir o servidor. Olha lá. Ah, estou só mostrando aqui. Eu esqueci de mostrar aquela hora lá. Os meus applications de HTML estão tudo aqui. Quando é um definido, ele mostra um define. Tranquilo? Vamos lá. NodeMoon. O arquivo que eu vou mostrar é o HackBody. Levantei. Vamos abrir o HackBody aqui. Aqui. Olha só. Em primeiro lugar, eu vou precisar do UFS. O arquivo está lá, exemplo. Para vocês, tá? O Extras e o BodyParser. Eu vou colocar aqui o BodyParser.Jaser e o RL Encoder. Eu deixei isso aqui porque está igual na documentação do BodyParser. Então, a minha rota, barra users, que está naquele formulário. Vamos abrir aquele formulário e esse index.html aqui. Só para vocês verem aqui. A action do formulário é o barra users. Ou seja, quando eu apertar o botão, ele vai fazer a requisição do tipo post na action.users. Vamos testar como é que isso funciona lá na prática? Lá no meu servidor? Lá no meu browser? Pronto. Então, ok. Vamos testar aqui no browser como é que funciona. Eu vou abrir na rota barra normal. Ele vai carregar um formulário com o nome e o botão send. Eu vou digitar aqui Pompeu, por exemplo. E vou apertar send. Ele vai me entregar um JSON com o nome Pompeu. Vamos dar uma olhada aqui no que ele printou. Então, ele printou aqui o name Pompeu. Vamos dar uma olhada aqui porque eu pus um console.log e mandei ele devolver essa body para mim. Então, não tem nada demais aqui nesse exemplo. Só estou mostrando como que funciona o hackboard. Se eu não tivesse aqui o body parser, olha só que interessante. Eu não tenho mais no express suporte nativo. Ele iniciou ao body parser. Vamos lá olhar. Então, se eu voltar aqui, se eu dar um f5. Não precisa, mas eu fiz desse f5. Se fizer isso, olha o que ele vai fazer. Ele não apareceu nada. E se eu vir aqui no meu servidor, está escrito um defined. Ou seja, quando vem um defined, ele não aceita. Eu preciso realmente do body parser para usar o hackboard. Então, é só uma introdução para mostrar como que pega um hackboard. E às vezes alguém está com dúvida. Aqui embaixo eu vou estar explicando. Na minha rota barra aqui, galera, eu estou setando o content type texto. E estou entregando um fsCreateReadableStream do arquivo index.html. Estou dando um pipe na resposta. Ok? Nada de mais. Vamos agora voltar para o lado. Prestem atenção nesse body parser que vocês vão ter exercício, tá? A respeito dele. Ok, galera. Então, a sinônimo do que aconteceu com o body parser, o hackfile, que fazia parte do Express, na versão 3, na versão 2, também foi removido. O motivo deles terem removido é para diminuir o código do Express, simplificar e deixar o Express mais focado, só em rota. Eles removeram muita coisa na versão 4. Mas esses já tem mais de ano, então não se preocupem, tá? E não vão voltar. A versão 5 já está no beta e não vai voltar. Ainda bem, porque é menos coisa para o Express dar suporte, já que essas bibliotecas externas são muito bem testadas, maduras e muito fáceis de usar. Então, o Express é algo que o Express não precisa se preocupar. Ok? Isso é uma vantagem do framework, né? O menos fazendo muito mais. Ok. Para esse exemplo, vocês vão ter que instalar o Formidable, que é o quê? O nome dele? Form, né? Que, basicamente, é um body parser para formulários que tem arquivos, tipo foto, arquivo de texto, arquivo do Word, do Excel. Um exemplo aqui, a gente vai usar o exemplo clássico das imagens, porque muita gente vai ter dúvida, ou já teve dúvida como que manda uma imagem por servidor. Então, o Formidable ajuda a gente a fazer isso. Dá uma olhada nesse código aqui. Então, eu vou precisar requerir o módulo Formidable. Formidable, eu vou ter uma rota do tipo post, nesse caso, barra url. Eu posso usar get? Posso, mas o post é mais interessante para eu fazer o primeiro exemplo. Então, primeiro eu vou ter uma constante, né? Que recebe um new Formidable incoming form. Eu não vou estar explicando muito bem como é que funciona o Formidable, porque vocês estão a aula, lembrando, uma aula de midwares, onde será explicado de uma forma melhor. Então, no meu Formidable, se eu não pegar esse atributo dele aqui, que chama uploaddir, e modificá-lo, ele vai fazer o upload para a pasta temp do meu sistema operacional, no caso do Linux. No caso do Windows, eu nem sei o que ele vai fazer. Mas eu acredito que ele deve criar uma pasta temp lá no C2. e fazer o upload para ela. Eu nunca testei. A segunda parte aqui, eu vou fazer o seguinte, o Form, os voos ao método dele, chama parse. Esse parse, ele recebe primeiro o request, e depois ele passa um callback com o erro, os fields, que são os campos do formulário, e files, que são os arquivos que estão indo formulados. Eu vou escrever um hasWriteHeader com 200, passando o content type, test plan, vou escrever lá, receiveUpload, e no final eu vou fazer um inspect ali dos fields e dos files. E embaixo, o meu segundo, a rota, que é o opget, lá, barra, eu vou carregar um arquivo HTML assinando no exemplo anterior, onde eu vou estar enviando uma imagem, para vocês verem como é que funciona isso. Tá ok? Então, vamos lá para o nosso exemplo, vamos dar uma olhada no código, que depois a gente já tem exercício. Hoje a aula é curta, mas tem bastante exercício, tá na hora? Ok, então. Vamos fechar isso aqui tudo. Certinho, vou abrir aqui agora, o último que está faltando, que é o RecFile. Abrindo ele. Ok, então eu tenho lá, vou explicar mais uma vez. Eu tenho o formdable, certo? Que é um parciador de formulários com arquivos. Na minha rota aqui, ó, na minha URL, barra upload, eu vou instanciar o formdable e vou jogar ele numa variável chamada form. Eu vou pegar essa variável form e vou fazer o que? Vou pegar o uploaddir dele aqui, ó, e vou colocar public imagem. Eu vou fazer isso para vocês verem como é que funciona. Console.log form.uploaddir. Vou deixar aqui só para vocês verem o que que ele coloca. Lembrando que tem um detalhe importante. Se essa pasta aqui que eu coloquei, ó, public imagens, não existir, ele não cria não, galera. Ele vai dar um erro, tá? Então vocês têm que ter certeza que essa imagem, que essa pasta existe. Se ela não existir, vocês têm que criar manualmente ou então mandar a aplicação de vocês criar uma pasta. Não esqueçam desse detalhe. Olha só. Form e parça recebendo a requisição. Aqui eu estou usando aqui, ó, o padrão do Node.js normal. Eu podia estar usando um resend, mas eu peguei o exemplo da documentação para ficar mais simples, para vocês não ficarem muito perdidos. E estou usando ele aqui só para vocês verem. Esse aqui é o título de curiosidade, para mostrar aqui o request, como que trabalha com o request. Vamos dar uma olhada nesse arquivo HTML ali que eu estou enviando embaixo, que é o index.file.html. Deixa eu abrir ele. Vou fechar o de cima aqui para ficar mais visível. Esse aqui tem um detalhe importante, que não pode deixar passar em branco. Eu já vi muita gente bater cabeça por causa disso aqui. Ah, não está enviando o arquivo que não sei o que, que não sei o que. Porque, galera, é por causa desse encetype aqui, tá? Se eu não colocar multipart form data aqui, né, que isso aqui vai passar dentro do cabeçalho, ele injeta isso aqui dentro do cabeçalho do header. Se eu não colocar esse detalhe aqui, o meu servidor HTTP não vai saber que eu estou enviando arquivos, ou seja, o meu form data não vai parciar e, posteriormente, não vai funcionar, tá ok? Então, muita atenção nisso. A action barra upload, o método que eu estou usando dessa vez aqui, o post, né, da outra vez também foi. E aqui no input, muito importante, ó, o type do input tem que ser file, tá? E eu ponho um nome nesse file. Que, nesse caso, eu chamei de image. Deixa eu mudar aqui, ó. Só que eu vou ficar mais... Image. Image. Ok. Vamos levantar esse servidor? Deixa eu chamar para esse anterior. Para a gente ver como é que vai funcionar. Ok, eu levantei o servidor, né, posto lá para o meu browser. Deixa eu tirar esse slide. Ok. Vamos abrir aqui o browser. Perceba que agora, em vez de eu ter aquele input, eu tenho um input do tipo de choice file, né. Então, eu clico aqui. Vou criar uma imagem aqui. Pode ser essa eu e minha filha aqui. E vou fazer o seguinte, que eu vou clicar em send. No cano de send, ele vai me dar a resposta aqui, falando o nome, falando alguns detalhes da imagem. Então, olha lá. Receive file upload. Files. Não tinha nem... Fields, aliás. Não tinha nenhum field, né. Meu formular só tinha o input do tipo file, né. O input do tipo file. Então, não tinha nenhum field. Aqui nos files, ele tem uma imagem. Olha só que interessante. Que é o nome que eu defini lá no input, tá? Esse nome imagem aqui, ele vem do input. É o nome do input. Aí, no input, ele fala aqui que ele encontrou um arquivo. Nesse arquivo, não tem nenhum event listener. Ele tem um tamanho, que é... Eu acho que tá em bytes esse aqui. E ele me fala o path. Da onde ele gravou o arquivo. E ele renomeou o arquivo. Pra mim, renomear esse arquivo aqui, galera, não tem jeito. Eu tenho que abrir o arquivo e renomear ele monomalmente. Ah, manualmente, vou lá na pasta e renomear. Não, eu uso o file system do Node e renomeio esse arquivo. E ele me fala o nome que eu enviei, tá? Certo? E aqui embaixo ele fala o type. E não tem nenhum hash, no caso, e a data. Tá beleza? Vamos lá na nossa pasta, olhar onde que ele colocou esse arquivo. Deve ter um punhado aqui, olha lá. Aqui, olha o barra temp aqui que eu falei pra vocês. Se eu não colocar, ele vai mandar os arquivos a esse barra temp. Vamos olhar aqui, então. Vamos abrir o nosso rec file aqui. Pra ver o que ele mostra aqui, olha. Mostrou lá o barra temp, ele deixa eu apagar. E vamos abrir aqui o public images. Então, um punhado de imagens aqui, já, que eu tinha cadastrado. Vou fazer o seguinte. Eu vou abrir mais um aqui e vou apagar todas aquelas imagens, ó. Primeiro eu vou lá no public images. Vou dar um ls. Vou remover todas. Remove. Rm-r. Só Rm. Tá bom. Ok? Então, apaguei todas. Vamos lá. Vamos enviar outra imagem. Essa aqui, por exemplo. Send. Puh! Ele enviou. A imagem. Vou vir aqui no meu terminal. Vou dar um ls. Olha, apareceu. Mas ela tá sem a extensão de arquivo. Não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou abrir meu nautilus aqui pra mostrar pra vocês. Nautilus. Vou abrir meu nautilus só pra mostrar pra vocês que é aquela mesma imagem. Olha que tá ela. Deixa eu abrir aqui no visualizador de imagem. Então, ele enviou uma imagem. Se eu quisesse enviar um arquivo. Vamos testar um arquivo. Deixa esse nautilus aberto aqui. Vamos. Vamos lá pro browser. Deixa eu mudar aqui. Ele vai continuar o mesmo nome de máquina. Deixa eu pegar um pequeno aqui. Que não seja grande, mas... Ah! Esse de 3 MB aqui. Vamos ver se ele vai conseguir enviar. Send. Demorou um pouco mais. Ele enviou lá, ó. Aí ele consegue. Application.gz. Tá vendo? Que o nome do arquivo é .gz. Tudo mais. Ele colocou o mesmo nome. Vamos olhar lá no nautilus. Então, ele tá aqui, ó. Só abrir ele aqui. Esse arquivo, ele... Ele tá com algum problema lá. Mas se a gente olhar o tamanho dele, é 3.1 MB. Esse arquivo não tá funcionando, eu acho. Vou paguei ele aqui e enviar. Enviar outro. Só título de curiosidade. É bom que seja arquivos pequenos, né? Porque ele tem um limite. Então, eu peguei esse edge aqui. Ok? Então, ele enviou, tá vendo? Esse edge, blá, blá, blá. Ele tá aqui. Norte 5. Ah, tá. Ele não tá abrindo porque ele tá sem extensão aqui, ó. Tem que ter o tarjez. Mas tudo bem. Ele tá enviando os arquivos. Tá ok? Ele envia qualquer tipo de arquivo. Vou testar mais um arquivo aqui. Esse dock aqui, por exemplo. Enviei lá. Ele tá vendo? Ele até sabe que é a Microsoft Word. Ele consegue. Ele é bem inteligente. Tá vendo? Type. Então, por esse type aqui, eu posso fazer filtros, né? Perceberam? Com poder. Vamos olhar lá. Não, eu na auto já até fechei. Mas não é o caso. Não tem necessidade disso. Então, galera. É o que eu tinha. Aqui dentro também a pasta de imagens, né? É o que eu tinha pra mostrar pra vocês. Eu não vou estar me aprofundando muito em mídia. Mas vocês vão ter uma aula disso. E a gente vai voltar pro slide. Então, é isso aí, galera. Chegando aqui no slide, né? Vamos ver os nossos exercícios. Vamos lá, então. Vocês hoje eu botei pela primeira vez. Geralmente eu passo um ou dois exercícios. Dessa vez eu vou pegar um pouco pesado, porque a aula foi bem tranquila, né? Não tinha grandes novidades nessa aula. Coisas bem simples. Então, vocês vão estar trabalhando pra mim agora. Nessa aula, vocês vão estar trabalhando um pouco mais as atividades. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, usando o exemplo do REC PARAMS, receba os parâmetros. ID, nome, e-mail, e-cpf, que é aquele exemplo lá. Transforme-os em um esquema. Então, vocês vão criar um esquema do Mongoose, tá? E vão salvar esses dados no MongoDB. E o resultado deve ser entregue no REST JSON. O resultado do salvamento. Então, vocês vão criar esse código. Vão colocar no MD e vão mandar pro GitHub. Dois. Substitua o arquivo array carry JSON pela collection criada no exercício anterior. Então, vocês vão criar uma collection lá de users. Vão cadastrar lá uns 5, 6 users, ou 10 que seja, né? Eu tô falando ali grato, pelo menos 5. Pode usar o post no meu navegador, tá? Naquele primeiro exemplo. No segundo, vocês vão substituir. Onde é que eu tô usando o rack carry JSON. Vão fazer um find no banco de dados. E vai repetir a busca. Porém, vocês vão usar o esquema do Mongoose lá. Por exemplo, user.find, passando a carry e me entregando pra mim. Eu não quero o resultado. Eu quero o arquivo que vocês criaram, tá? Pra música. Então, o exercício 3 é vocês vão repetir o exercício 2 pra mim. Porém, usando o XML JSON. Quero só que ele verifique lá usando o get. Verifique o cabeçalho se é XML ou JSON. E entregue corretamente. O quarto exercício, usando o formulario do index.html lá, que é o primeiro que eu criei, né? Vocês vão criar os outros cantos lá do formulário. Tá faltando, tá? Vai usar o body parser pra gravar registro no Mongo. Então, vocês vão repetir o exercício 1 no 5, no 4, aliás, né? Repetir o exercício 1 no 4. Em vez de usar o postman, vocês vão usar o formulário que vocês vão pegar aquele meu como exemplo lá e vão criar os outros cantos. O quinto exercício, vocês vão pegar, tá? Isso que tem ideia aqui, é index file, tá? Do exemplo, vão usar o formdable do jeito que tá lá, você entendeu? E vocês vão fazer o quê? Usando o formd, modifique, modifique de forma que o caminho no qual a imagem é gravada, em disco, aquele caminho lá que eu coloquei, vocês viram lá que eu coloco na pasta public imagens, aquele caminho da imagem, com o nome da imagem, eu quero que vocês gravem no banco. Então, vocês vão gravar um user, nesse user, vocês vão colocar um input do tipo file, tá ok? Vocês vão pegar o index .html anterior que vocês colocaram todos os dados do user, vão colocar o index do tipo file, certo? Vai criar um campo lá no Mongoose com o nome de imagem, que vai ter o path da imagem, certo? É só um marker, vocês vão gravar no Mongoose, não a imagem no Mongoose, vai gravar o caminho da pasta pública da imagem dentro do Mongoose. Tá ok? Eu quero o exemplo desses códigos, certo? O exercício é mostrar o exemplo desses códigos. De como? Vocês vão colocar no MD lá, bonitinho, JS, blá blá blá, e é isso aí. Galera, então, é o seguinte, a aula acabou, tá? É isso que eu tinha para a aula de hoje. Eu vou estar voltando aí a semana que vem com a aula de eventos do Mongoose, é uma aula curta também, a exemplo dessa, e eu vou estar falando sobre como que a gente pode usar eventos para trabalhar. Talvez eu mostre um exemplo que eu fiz recentemente agora em uma aplicação usando o Formidable, ou usando coisas do tipo para trabalhar eventos emitters, eventos listeners, coisas que não foram abordadas até então. e os próprios, e o evento padrão do Express também vai ser visto. Então é isso aí, galera. Um abraço a todos, até a próxima aula, e é isso aí, vamos continuar estudando. Valeu? Até mais, hein?